Hei, hei, nego! Tamo de volta, meu parceiro! Qual é, rapaziada? Ligando o canal do Berr Futsal? Tamo de volta, meu parceiro, com mais um vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Billy aqui do canal do Berr Futsal, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui. Já se inscreve aqui embaixo no vermelhinho, igual tá aparecendo aqui, demorou? E aperta no sininho, papai. Não esquece que toda vez que você aperta no sininho, o YouTube vai te mandar uma notificação quando sair um vídeo novo do Berr Futsal. E aí você não vai perder nada do que acontece aqui nesse canal, papai. É nóis. E eu queria pedir pra vocês também sempre deixar o like e o comentário aqui no vídeo, porque isso ajuda muito. E especialmente no vídeo de hoje, que é um vídeo novo, um vídeo diferente aí que eu quero trazer pra vocês. E eu pensei em fazer um top 5. Então esse top 5 pode ser top 5, várias coisas, né papai? Então se vocês gostaram dessa ideia, desse estilo de vídeo, comenta outros tops que vocês querem que eu faça aqui. Top 5 de, sei lá, fixos, top 5 de caneta, top 5 de bicicleta, top 5 de qualquer coisa. Comenta aqui. E no vídeo de hoje é o vídeo de top 5 dos melhores pivôs aí do nosso Brasilzão. Sei lá, não sei se são os melhores necessariamente, mas os 5 pivôs aí que eu acho que tem jogado fino do fino aí, né papai? Então eu selecionei esse 5, não necessariamente tá na ordem do melhor para o pior, mas são os 5 pivôs que eu acho que estão se destacando aí. E você já aproveita e comenta aqui embaixo também como seria a sua lista de top 5 pivôs aí, quem que você colocaria, se você tiraria alguém de quem eu coloquei, se você mudaria a ordem aí da que eu coloquei. Coloca o seu top 5 de pivôs aqui também que eu quero saber, demorou papai? Então rapaziada, o primeiro pivô que eu selecionei nesse top 5 aqui foi o Gé. O Gé aí que é um 8.3, né, e também tem 1.83 de altura, e já passou por vários clubes aqui do Brasil e clubes de fora também. Já jogou na Intelli, já jogou no Carlos Barbosa, já jogou no Karate, no Cazaquistão. E vamos dar uma olhadinha aí um pouquinho do que o Gé tem feito aí, um pouquinho do que o Gé já fez aí. O Gé já foi campeão mundial, foi teta campeão da Liga Nacional também. E vamos dar uma olhadinha aí, nesse primeiro lance aí ele tá um lance na seleção, né, no Brasil e Costa Rica. No primeiro tempo aí já mete esse golaço, puxa pro meio ali, e vai ter um gol desse também que ele faz muito parecido também no Brasil, só que mais atual. Esse aí ele entrou naquela jogada clássica do pivô, né, dominou de costas ali com o passo do Falcão, girou no fixo e mandou pra dentro. O Falcão já dá o passo ali esperando pra ir pro chute, né, mas pivô sabe como é que é, né, pai? Sempre aquela preferência de girar pro gol, né. Esse aí outro gol na seleção também, um pouco mais recente já. Esse domina é interessante do Gé, né, porque ele tá de costas e ele domina com a parte de lado do pé já abrindo. Isso é uma coisa legal pros pivôs aí prestarem atenção. Esse golaço aí da parceria com o Cabreúva, que deu a cavada ali da cavoca pro Gé, olha que golaço, meu amigo, já meteu aquele golê que sabe, né, que golê que... Esse é a jogada perfeita também, essa jogada ensaiada aí de lateral na seleção mais atual também. Rodrigo, o Gé ali, o Gé dá só aquela escoradinha da bolinha de tempo, olha lá, pisou, segurou, o Rodrigo vem pro chute. Aí o Rodrigo errou um chute, né, pai? Muito difícil de acontecer. E aí depois ele faz esse gol dessa jogadinha de escanteio também clássica aí, que o Gé adora, deu aquela cavoca, ele só mandou o vôlei pro gol, né, pai? Olha, Tum só virou aquele vôlei que sabe, né, pai? E esse é um gol aí também engraçado, é um gol de cabeça no futsal, que não é muito comum de acontecer, mas aí teve o passe do Careca, o Careca deu o passe, muito preciso e muito forte. E aí o Gé só deu a casquinha ali e mandou o golaço, o goleirão não entendeu nada, só viu a bola passando. Gé pra mim é um grande pivô, um pivô de referência também, né, os pivôs dessa top 5 que eu escolhi são principalmente pivôs desse estilo. Esse aí mais um gol da seleção contra a Argentina, né, pai? Que aí não é sempre importante fazer um golzinho contra os irmãos, né? E esse gol é muito legal também porque o Gé faz o domínio pisando, aquele domínio que eu já falei pra vocês, e ele entra pisando de uma forma que ele tira o marcador totalmente da bola, o cara cai sentado lá no chão praticamente, coitado, o argentinozinho ali, ó. Que jogada, esse domínio pisando é sensacional. E esse gol é pra fechar com chave de ouro aí os vídeos do Gé. Domina ali na escorando, olha lá, dominou, escorou, fixa a bola, que ficou, pau, mano, na trinca, pai. Na trinca, o Gé tem um chute muito potente, muito potente, virou de canhota, mandando lá no V, que golaço. Então o Gé joga muito, né, joga o fino, dá pra ver pelos golaços aí que ele faz, é um pivô de muita referência, né, que joga ali de costas mesmo, escorando o fixo. E o Gé é o nosso quinto colocado desse top 5 aí, se o Gé estiver vendo esse vídeo, tamo junto, meu parceiro, e é nóis. E o nosso quarto escolhido desse top 5 aqui foi o Lucaian, também pivô muito famoso aí, pra você que acompanha o futsal. Com certeza você já ouviu falar esse nome em algum momento, porque o Lucaian já jogou muito na seleção também, e já jogou em alguns clubes aqui do Brasil também. E atualmente ele joga na Itália, o Lucaian tá jogando lá na Itália, e é de São Paulo, o Lucaian. E vamos ver um pouquinho de como que o garoto se comporta na quadra aí. Vamos ver o videozinho dele aí, que eu separei pra vocês, porque o cara é bravo. Ali já escorou o fixozinho, já puxou e girou, mandou lá no canto, e vê que o fixo fica bolado ali, ó. Dá uma reparada no fixo, então ele fica nervoso. É sempre assim, quando o pivô ganha do fixo, o fixo fica bolado. Ele tá uma rateada ali também, né, tá rateada ali no chão, na trupicada. Olha lá, nossa, que giro. Esse giro é sensacional do Lucaian, sensacional. Repara, ele domina, puxa, joga o corpo pra um lado, puxa a bola pro outro de costas, e só acha o parceiro no segundo palco. Jogada sensacional. Esse é o outro giro também, que ele já recebe girando. E aí o amigão ali vai fazer o pênalti nele, né, porque, olha, tá maluco. Mas esse giro do Lucaian é perfeito, já recebe girando a bola. Essa também é uma jogada ensaiada, que foi postada no Instagram do Berkley de Sal, né, Pikes? Se você segue o Berkley de Sal, você provavelmente viu. O Lucaian faz jogada com a rapaziada da Entele. E a jogada perfeita, né? Cabriol rodou o passo, ele fica alcanhar, ele joga no fundo, acho que é no Gade, se não me engano. Gadeia volta nele, ele manda pro gol. E ele fica ansioso, ela pedindo a bola, achando que o parceiro não vai dar a bola no tempo. Esse foi um outro golaço de vôlei que ele meteu, meu amigo. Esse ele tava no Dinamo, se eu não me engano. O amigão deu só a cavada, o 10 ali, ó, cavou com ele. Meu amigo, ele nem viu a bola passando, meu amigo, nem viu a bola passando. Esse outro, esse é sacanagem, pai. Olha, recebe, tum. Não, impossível fazer um gol dali, sem ângulo nenhum. O cara recebe a bola, domina com o pé e já manda de canhota. A cavadinha é perfeita, hein, pai. O Lukaian também tem muito recurso. É um pivô de, assim, muito... Na verdade, todos os pivôs que a gente vai mostrar que são pivôs de muito recurso. Bate com as duas, chuta forte, chuta colocado, chuta de cabalho. Olha, falando de chute forte, né? Olha que pancada o Lukaian. O goleiro nem conseguiu reagir. Essa daí escorou o fixo ali, fez o pivô direitinho e pisou. Olha lá, o pivô marcando. O fixo tava até marcando bem, marcando de longe, mas demorou muito pra fechar a bola. Fechar a perna, né, na verdade. E a bola foi e passou debaixo das pernas. Olha o Lukaian, escorou, girou. E é legal que esse giro do Lukaian, ele faz no eixo, olha lá. Ele não gira a bola pra longe. No eixo mesmo, ele puxa a bola de levinho pro lado e já faz o giro curto. E surpreende todo mundo. O goleiro e o marcador. E aí também jogou de costas. Fez a assistência perfeita ali. Escorou o marcador e achou o passe pro parceiro. E pra fechar com chave de ouro, esse golaço que o Lukaian fez. E tem pouco tempo esse gol. Foi esse ano, acho que foi mês passado. Lá no time que ele tá agora na Itália. Ele dominou essa bola. Olha esse volê, meu parceiro. Só esperou a bola quicar. Foi um domínio necessário somente. E aí ele já virou e mandou lá na trinca. Esse foi o nosso quarto escolhido aqui pra esse top 5. O Lukaian, pivô de referência aí também. Que joga o fino do fino. Dá pra ver pelos gols do cara, né? E o nosso terceiro pivô desse top 5 aqui do Berksal, dos melhores pivôs aí, né? Não necessário entre os melhores, mas de 5 pivôs aí diferenciados. É o Elisandro. O Elisandro que atualmente tá jogando lá no Inter Movistar. E o Elisandro é 8,6. O Elisandro é natural lá de Bento Gonçalves. E é pivô também, canhoto. E tem 1,83. O Elisandro é grandão. Pesa 84 quilos e joga lá no Movistar atualmente, como eu falei. E tem um apelido aí de Imperador, porque ele parece muito com Adriano Imperador. E ele ganhou esse apelido aí. E o cara é monstro também, igual Adriano, viu papai? E o Elisandro jogou aí no Benfica, jogou no João Inville também, jogou no Corinthians. E na Inteli também. Agora tá lá no Movistar. Então vamos ver um pouquinho do que o Elisandro tem feito lá pelas bandas da Espanha e pelos times que ele passou. Olha o tanto que ele é igual o Adriano, rapaziada. Muito igual, né? Os brincão, tá? Pedrado. Goleirão. Eu acho a Elisandro o estilo dele muito fera. Muito pico. Fazendo a bandagem ali que sabe, na perna, né? Pra não ter nenhum problema no jogo. E aí agora o cara em ação. Bateu de canhotinha ali. Oportunista, né? O privô tem muito disso também. Tem que ser oportunista. Tem que ir no lugar certo, na hora certa. A Cavoca aí do Elisandro também dominou e escorou o fixo ali. Olha, de canhota que mandou por cima do goleiro. Você pode ver que esse giro escorando o fixo, já deixando ele passar, é algo muito comum dos pivôs. Então, você que é pivô, fica ligado nisso. E essa Cavoca também, os pivôs fazem muito, né? De jogar por cima do goleiro. Então, é outra questão pra vocês ficarem atentos aí também de melhorar esse fundamento. Esse é um golaço, porque ele já domina tirando o corpo. Ele domina deixando a bola passar, porque ele já viu que o fixo tá passando. Ele já domina girando, já pega de frente. Aí, a hora que vira, meu amigo, olha como é que solta a bomba. Entra as pernas do cara e o goleiro não dá nem tempo de reagir. Aí não tem como, né, meu amigo? Essa aí, ele escora na beirada, faz o giro contrário, meu amigo. Passa muito rápido, e aí ele entra e dá o passo pro parceiro fazer o goleiro. Que assistência perfeita, hein? Esse giro é muito parecido com aquele giro do Lukayan, que ele deu também, que eu passo no vídeo anterior aí. Então, Elisandro aí foi a nossa terceira escolha aí desse top 5 pivôs diferenciados aí. Gosto muito dele, eu gosto muito do estilo dele, do imperador aí. O estilo dele é muito fera. E eu vou mentir não, mas eu me inscrevo também, Elisandro, na hora que eu bater aquela peladinha, né, pai? Pra fazer o pivôzinho de qualidade, né? Então, Elisandro, por acaso, você assistiu esse vídeo aí. Um grande abraço, eu sou muito seu fã também. E tamo junto, meu parceiro, é nóis. E entrando aí na medalha de pata desse nosso top 5 aqui dos pivôs, é quem? Hein? Faltam dois pivôs aí que vão destruindo nessa temporada, hein? Quem será que é? E o segundo escolhido aqui foi o Rocha, o pivô do Magnus, garoto novo aí, que tá despontando muito nessa posição de pivô. Tem jogado, assim, um absurdo e tem feito muito gol, muito gol mesmo. E o Rocha é 9'5, moleque. 9'5, papai. Eu sou 9'5, tá entendendo o que é isso? Eu sou 9'5 e tô aqui, né? E o Rocha tá lá, brocando muitos gols na Liga Nacional. É, mano, é isso. Ser jogador é muito diferente. O nível é muito acima. É natural de São Paulo também. Tem 1,77m e pesa 86kg. O moleque é bruto, hein? Rocha é bruto, moleque. Então vamos dar uma olhada aqui no que o Rocha já começa com essa aí, ó. Já vamos dar uma olhada no que ele fez. Já começa com esse voleio aí, quase um golpe de karatê, né, pai? Porque ele sobe com as duas pernas e manda lá na trinca. E o Rocha, nessa temporada 2018, tem 9 jogos e 9 gols, pai. É isso mesmo? É média de 1 gol por jogo. Nesse gol ele faz o score perfeito aí pro Rodrigo. Domínio de costas, dá a assistência perfeita. Nesse ele dá a assistência pro Rocha, do mesmo jeito, ó lá. Faz a parede, segura o fixo e acha o Lino. E o Lino vai lá e broca. Nessa, jogado no contra-ataque, ó. Meteu a caneta no fixo ali. Nem tomou conhecimento fixo e limpou o goleiro. O Rocha, vocês vão perceber, é isso. O que eu acho mais impressionante, entendeu? O controle que ele tem com a bola no pé. Olha lá. Essa pisadinha que ele faz, essa passada com o pé por cima da bola, é impressionante. Olha lá. Como que ele leva os caras muito fácil. Sem contar o chute também, né? O tanto que é forte o chute dele. Olha lá, pisadinha. Toma, 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 toma. Gol. Parece até fácil jogar de pivô, né? Vendo esses caras jogarem, papai. Parece fácil jogar de pivô. Rocha é impressionante o controle que ele tem com a bola. Pisadinha, toma. O chute do cara é um absurdo. Olha lá, a pisada. Como é que passa de todo mundo? Toma. É só assim, olha lá. Passa, 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 passa de novo e chuta. Pivô diferenciado desse Rocha, né? Tem um amigo meu, JP, meu parceiro, que é apaixonado com o estilo de jogo do Rocha. Fãs assa dele. Olha isso. Olha o controle que esse cara tem com a bola. Não dá pra explicar. Esse jogo aí foi domingo passado contra o Minas. Olha como que ele puxa, faz um giro contrário. A bola não sai do pé do cara, meu amigo. E depois de novo, olha lá, o pequeno na marcação, vai uma, vai duas, ele ganha e faz o gol. Não tem como explicar o Rocha como pivô. E é, a bola parece que ama o pé do cara, porque ela não sai lá. Olha, pequeno empurrando, querendo passar e ele só rolando por cima, por cima, por cima, por cima. Esse, pra mim, é o diferencial do Rocha. O controle de bola do cara é um absurdo. A bola não sai do pé dele. Rocha aí, nosso segundo colocado aí, medalha de prata, mas com uma menção bastante honrosa, porque o cara tá destruindo e jogando muito, muito, muito. Eu acho que esse ano aí, Rocha vai dar o que falar ainda, hein, moleque? Nove gols em nove jogos. Então, rapaziada, pra finalizar esse nosso top 5, né, quem tá faltando, né, quem não poderia ficar de fora desse top 5? Vocês provavelmente já sabem, né, tem muitos vídeos dele aqui no canal, ele já mandou um vídeo pra gente, tá aqui em cima, se você não viu, ele mandou uma dica especialmente pra você que joga de pivô aí, se você não viu, a dica pessoal do Ferrão, rapaziada, lá do Barça, nosso parceiro que acompanha o DER Futsal aí, meu parceiro, um cara sensacional, muito humilde, muito simples, e não poderia ser outra pessoa nesse primeiro lugar. Eu confesso que é um pouco tendencioso essa primeira colocação pro Ferrão, porque eu sou muito fã do cara, mas isso não quer dizer que ele não tem jogado fino do fino também lá na Espanha, no Barcelona, porque o Ferrão tá destruindo, pai, destruindo. E o Ferrão é 90, 27 anos, tem um pivô zaço também, né, e em 34 jogos no Campeonato Espanhol, o Ferrão tem 32 gols. É isso mesmo que você escutou, 32 gols. E o que é legal de pontuar aqui é que os três artilheiros do Campeonato Espanhol, de futsal, quem são? Primeiro, Ferrão. Segundo, Gadeia, do Inter Movistar. E o terceiro, o Pito, do El Poço, ou seja, três brasileiros são os três artilheiros da Espanha. Então vamos ver um pouquinho dos vídeos aqui do Ferrão. E é um absurdo o pivô do Ferrão, não tem o que falar, somente contemplar. Ele também tem muito aquilo que o Rocha tem, né, desse controle de bola, desse domínio com a bola, a bola não sai do pé dos caras. E pra mim, o diferencial do pivô do Ferrão é que ele tem muito recurso. Assim, olha, olha essa batida. Descantei. É impressionante o tanto que ele chuta forte. E eu pesquisando sobre o Ferrão, não sei qual que é a perna boa dele. Se você souber aí, você me fala. Ferrão, se estiver vendo aí, por favor, comenta aqui embaixo pra mim qual que é a sua perna boa, porque eu não consegui descobrir até hoje se é a esquerda ou se é a direita, porque chuta muito com as duas pernas. Olha os recursos. Olha os calcanhar. Goleiro nenhum espera uma bola dessa. Defensor nenhum espera uma bola dessa. E a bola vai muito forte ainda de calcanhar. O goleiro não tem nem reação. Olha lá. Três gols de calcanhar, moleque. Três gols de calcanhar. Olha esse giro fixo. Sai vendido. Vendo o Ferrão jogar, parece que os caras que ele está jogando contra são muito ruins. Parece que os caras não sabem jogar, porque tanto que ele é absurdo, parece que os caras não sabem jogar. Só que, gente, essa é uma das melhores ligas do mundo, a Liga Espanhola. Ou seja, os melhores jogadores estão lá e aqui no Brasil. Então, ele está enfrentando os melhores jogadores, sem dúvida. E ele ainda consegue parecer nada. Como se os caras... Olhando esses caras, parece fácil jogar de pivô, né, pai? Essa que é a verdade. Gol de cabeça. Gol de cabeça no futsal. Quem faz gol de cabeça? É só o Ferrão e o Gé, que faz gol de cabeça no futsal. Esse foi o nosso top 5 pivôs aqui, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu esse estilo de vídeo, deixa muito like aqui. Deixe nos comentários outros temas aí para o top 5 que vocês querem para o top 5 do BR Futsal, fechado. Esses são os top 5 pivôs. Comenta aqui se você gostou da lista, se você mudaria alguma coisa. E deixa o seu comentário, porque é muito importante e ajuda muito no canal. Demorou? Top 5 pivôs. Abraça a todos os pivôs aí que eu coloquei nesse vídeo. E para todos os outros que eu não consegui colocar também, porque só são 5. É muito difícil de colocá-los. O que mais tem no Brasil são pivôs excelentes que jogam diferenciado e não consegui colocar na lista. Não tem jeito. Faltou muita gente. Sinoé, Vander Carioca, Betão. Muita gente. Faltou muito. Mas se vocês gostarem, eu posso trazer a parte 2 desse top 5 pivôs. Fechado, rapaziada? O BR Futsal está na área. Pega no ar, molecote. Valeu!